Hoje, os governos totalitários gerais anunciaram uma medida que entrará em vigor imediatamente, a existência programada. Então vamos lá. Com o avanço na medicina e a tecnologia nas últimas décadas, tudo isso transformou nossa expectativa de vida. Então doenças foram erradicadas, então você não tem mais a AIDS, você tem a cura do câncer, você tem agora a solução para problemas cardíacos. Isso fez com que a longevidade humana alcançasse o que a gente passou a chamar de índice eterno. Ou seja, morrer se tornou realmente uma tragédia. E esse avanço trouxe um desafio do crescimento populacional descontrolado. Os recursos do planeta, que antes se esgotavam em um período de meio ano, mesmo sendo otimizados pela tecnologia e pelas produções sintéticas, eles começaram a mostrar sinais de esgotamento. Portanto, a partir de agora, todas as pessoas terão um tempo de vida pré-determinado, conhecido como tempo base. Vamos lá. A gente vai ter um valor inicial de 120 anos de existência, um período que foi cuidadosamente calculado para garantir que a população do planeta se mantenha em um nível sustentável, mas também para algo importante, incentivar comportamentos positivos e éticos entre os cidadãos. Então, como é que isso acontece? O tempo base pode ser estendido ou reduzido a partir das ações individuais de cada pessoa ao longo da vida. Então, a cada boa ação, a pessoa ganha anos adicionais de vida, sei lá, meses, dias. Então, vão ser bônus de tempo, recompensando aqueles que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. Por outro lado, ações negativas também terão consequências diretas. Então, por exemplo, crimes, danos intencionais, comportamentos antiéticos, isso também vai resultar na redução do tempo base. Então, cada má ação será penalizada com a perda de dias, meses, anos de vida e isso será usado em substituição aos sistemas prisionais, por exemplo. Essa nova diretriz, ela já está em vigor em todos os países e você pode encontrar as regras completas no sistema único. Ponto importante, os governos já deixaram claro que simulações de bondade serão convertidas em penalização dupla. Nós estamos diante de um novo capítulo na história da humanidade onde cada um vai ter um papel importante a desempenhar. Então, assim, a forma como a gente escolhe viver nossas vidas agora, ela passa a ter um impacto direto nessa longevidade, na nossa longevidade. Então, a gente vai continuar a acompanhar os dobramentos dessa medida e daremos todas as informações necessárias para que você esteja bem informado. Um bom dia e uma boa vida. Até. E aí E aí